Olá, tudo bem com você? Aqui é a doutora Angela Xavier e a minha dica de hoje é sobre frutose. O que é frutose? Será que a frutose faz realmente muito mal para o nosso organismo? A frutose é um açúcar que está presente na maioria das frutas, em vários cereais e também no mel. No mel a gente chega a encontrar 42,4% de frutose. A frutose é um açúcar que tem um poder de adoçar muito grande. 100 gramas de frutose tem uma doçura proporcional a 173 gramas de sacarose. Então é quase que o dobro, o poder de adoçar é quase que o dobro. Por conta disso, a frutose é muito utilizada na indústria alimentícia, para produzir refrigerantes, sucos, essas variedades de sucos que a gente encontra por aí, doces, geleias e muitos outros alimentos. E ela é isolada das frutas e também do xarope de milho, que praticamente é 50% de glicose e 50% de frutose. Então é isolado justamente para ser usado na indústria. Eu quero mostrar para você que a frutose incorporada na fruta não traz nenhum prejuízo para a nossa saúde. E o problema é realmente a frutose isolada. Assim como qualquer alimento que você isola elementos, aí o nosso corpo vai ter dificuldade de metabolizar. Isso é para gordura, isso é para açúcares, enfim. Isolou, o corpo já vai ter dificuldade, porque concentra. E aí ele, lógico que é diferente, né? Comer uma fruta e comer um elemento isolado dessa fruta é diferente para o nosso organismo metabolizar. E o problema da frutose é exatamente esse. A dificuldade de digestão faz com que haja alterações no nosso metabolismo. Aumenta o poder de resistência à insulina, aumenta a biosíntese, a produção de ácidos graxos, de gordura. E essa gordura, ela tende a acumular nas células gordurosas e no próprio fígado, que é um armazém de gordura também. Então provocando aí o diabetes, a esteatose hepática e outros problemas, a arteriosclerose e outros problemas mais. Então, na fruta não teria problemas, por quê? Porque na fruta nós temos vitaminas, minerais e fibras. As vitaminas, temos várias vitaminas antioxidantes, que são muito importantes para prevenir inúmeras doenças. Principalmente as doenças cardiovasculares, as que mais matam no mundo inteiro. Então as frutas são importantes, sim, para a nossa dieta. Isso não é novidade, que as frutas são importantes para prevenir inúmeras doenças. Inclusive tem pesquisas mostrando a proporção de frutas que você come durante a semana com a proteção que você tem em relação a algumas doenças. A questão é isolar o elemento e utilizar esse elemento no dia a dia ou nos alimentos industrializados. Isso é que é a complicação. E as pessoas também, algumas, estão apresentando, está bem comum apresentar alergias ou intolerância à frutose. E a experiência que eu tenho é que essa alergia é realmente a frutose isolada e não a frutose que está compondo a fruta. Eu peguei um caso, a Sofia, 3 aninhos de idade, menina magrinha, raquítica e a mãe estava apavorada. Porque ela tinha sido diagnosticada de alergia à frutose e a nutricionista tirou todo o alimento que tinha frutose. E a Sofia era uma dessas crianças que gostavam muito de comer frutas. Então eu começo a analisar a partir do seguinte ponto. De retirar, porque o organismo dessa criança está desequilibrado, o sistema imunológico está desequilibrado. Então eu começo a tirar os elementos que são mais possíveis de estar causando alergia. Como leite, açúcares, leite derivados. E depois que eu vou pensar nas frutas, que são alimentos que eu sei que são saudáveis e que são extremamente necessários. E a nutricionista tinha então tirado todo o alimento que tinha frutose da Sofia e tinha colocado alimentos industrializados. Inclusive sucos preparados com esses sucos aí de pacotinhos de pó. Que na verdade o açúcar que tem ali é um horror de açúcar e tem frutose também. Porque a gente viu que a indústria utiliza muita frutose para adoçar esses elementos. Então a Sofia estava ficando cada vez pior e nós então falamos, bom, vamos, já que você retirou as frutas, vamos agora começar a dar as frutas de volta para a Sofia e vamos observar. Porque na minha opinião ela pode até ter alergia ou intolerância a uma ou a outra fruta. Mas não a todas por causa da frutose. E foi isso que aconteceu. A Sofia está hoje uma mocinha, saudável, comendo as frutinhas que ela tanto gostava. Às vezes ela até pergunta para a mãe, cadê aquela doutora que botou as frutas de volta no meu prato? Ela gostou muito de mim porque eu trouxe as frutas de volta, né? E não gostou da outra doutora que tinha retirado as frutinhas dela. Tá certo? Então nós temos que analisar. Essa semana inclusive alguém me passou uma mensagem, uma amiga, no meu WhatsApp, dizendo que também foi diagnosticada. O que a gente vai fazer? Nós vamos pesquisar. Hoje eu às vezes recorro a um exame ortomolecular que você pode ver a alergia de forma específica do fruto ou até mesmo de uma composição de um cereal. Por exemplo, a pessoa pode ter alergia ao amido do trigo e não ter alergia ao trigo. É mais raro, mas pode acontecer. Pode ter alergia ao amido da batata e não ter alergia à batata. Entende? Então é muito importante às vezes a gente fazer esse diagnóstico para não rotular a pessoa de alérgica e falar para ela, ó, nunca mais na sua vida você vai poder comer frutas? Nunca mais você vai poder comer determinados tipos de cereais? Eu não acredito, sabe, numa restrição muito rigorosa, porque são elementos importantes para a nossa saúde. Eu quero também fazer alguns esclarecimentos em relação ao suco, porque tem pessoas que por causa do pensamento que o suco é importante, elas estão fazendo suco e mantendo a fibra nesse suco. E isso não é saudável também. Por quê? Porque a fibra faz parte, né, é um tipo de carboidrato e ele tem um tempo de digestão diferenciado. A fibra das frutas um tempo, a fibra das verduras e hortaliças outro tempo. E quando você mistura os dois, faz o suco e ingere isso sem mastigar, isso vai complicar. E aí, dessas fibras misturadas, vai piorar. Inclusive, eu já tive pessoas que me ligaram dizendo, doutor, eu estou fazendo a dieta do suco, mas eu estou ficando empachada, eu estou ficando empanzinada. E eu sempre pergunto, está tomando o suco coado ou está tomando o suco sem coar? Na maioria das vezes a pessoa está tomando o suco sem coar. Então, vai ficar empachado mesmo, porque não mastigou essa fruta. Então, o ideal é, se for fazer suco por algum, por alguma necessidade, por exemplo, eu tomo suco verde pela manhã, brócolis, couve, coloco maçã, coloco abacaxi, mas é passado na centrífuga, é coadinho. Eu tomo antes de fazer o exercício físico, porque dá uma energia rápida. Então, se você precisa, tome, mas faça coado. Se for batido, coa. Se for centrifugado, já vai estar coadinho, né? Mas não coma junto essas fibras, porque não vai ser legal, não vai ser boa a digestão, apesar da presença da fibra ali. Vai ter dificuldade digestiva, por causa do tempo de digestibilidade que cada uma tem. Tá certo? E se você também é diabético e quer fazer algum detox com frutas, com verduras, com hortaliças, você pode fazer a dieta crua, caso você tenha insegurança de estar usando o suco, ou então, se for utilizar os sucos, escolher os sucos que têm menos frutose. Mas não precisaria necessariamente de ficar sem fazer o detox por pensamento da frutose na fruta ou no suco. Tá certo? É só você ter um cuidado, porque eu também já tive vários clientes que eu acompanhei em detox, e que a gente utilizou sucos, e que essas pessoas ficaram livres até mesmo de diabetes. Ficaram curadas até mesmo de diabetes. Então, mas se você tá inseguro, tem medo e precisa fazer o detox, faça com a fruta, porque daí você tá comendo, tá ingerindo os nutrientes todos, e tá comendo, mastigando as fibras e tudo mais. E isso vai ser bacana e vai te ajudar, sim, a fazer uma desintoxicação. Tá certo? Olha, deixa aí o seu comentário logo abaixo desse vídeo. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Isso é muito importante pra nós. Visite o site, o blog, fanpage. E ainda está aqui embaixo o link do curso Saiba Mais Osteoporose. Eu estou, assim, muito feliz com os comentários desse curso. As pessoas estão gostando muito. Olha, três aulas, 100% online, 100% gratuitas. Tudo que você precisa saber sobre o cálcio e sobre osteoporose. E o comentário dessas pessoas estão dizendo que não sabia de quanta função importante o cálcio tem no nosso organismo. Vá lá, faça sua inscrição e aprenda tudo que você precisa saber para o bem da sua saúde.